Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, mais um vídeo para falar sobre transmissão dessa partida de hoje entre Fortaleza e América Mineiro. Jogo válido pela 13ª rodada, o Fortaleza precisa urgentemente vencer dentro de casa, vencer na competição para seguir a sua caminhada tentando sair dessa lanterna, sair dessa zona de rebaixamento. Eu sei que é difícil, mas a gente ainda tem possibilidade sim e a gente precisa estar lá apoiando, cobrando e é isso, é isso, apoiar e cobrar ao mesmo tempo. É essa sintonia que a gente tem que ter agora e nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo aonde assistir essa partida, mas antes deixa teu like aí que é bastante importante. Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, você que quer saber todas as informações do Fortaleza, fique aí que se inscreva aí que tem todo dia vídeo ou live falando sobre as informações do Fortaleza. Então bora logo para o vídeo. Bom, vamos falar nessa transmissão aqui, caso você não tenha assistido o pré-jogo que fala as escalações, os detalhes da partida mais detalhadamente, vá no último vídeo que está aí o pré-jogo. E aqui a gente vai falar só de transmissão mesmo, transmissão do Premier, Fortaleza e América, o jogo tem início previsto para as 18 horas, esse é o previsto. E lá para as 5h30 já deve ter começado a transmissão do Premier, mas caso você não tenha o Premier, não tenha assinatura do Premier, vou te dar duas opções para você. Você pode fazer o que está dizendo aqui, link do jogo ao vivo e com imagens gratuitos no primeiro comentário fixado, vai ter o link do jogo ao vivo com imagens gratuitamente. E caso você queira uma garapa ainda melhor, quer assistir todos os jogos do Fortaleza pagando pouco, quer fazer isso? Vai no primeiro link na descrição e você vai saber como fazer isso. Você vai assistir todos os jogos do Leão ao vivo com imagens Full HD, tem todas as informações lá no primeiro link na descrição, você vai saber como fazer isso lá. Então vai lá, clica lá, saiba mais, você paga apenas R$30 por mês e tem acesso a todos os jogos do Fortaleza. Então é isso, né? Fortaleza que precisa aí dessa vitória e eu creio muito que hoje a gente saia vitorioso da Arena Castelão. Mas é isso, é o que eu falei, é cobrar e apoiar ao mesmo tempo, a gente tem que cobrar e apoiar ao mesmo tempo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês aí, caso eu tenha ajudado, deixa teu like, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo, valeu!